Estar num texto de 1ª Reis, capítulo 16, mas enquanto você abre a sua Bíblia, eu queria lhe falar algumas coisas sobre a nossa viagem, uma viagem que a gente foi a convite e a motivação do Jônatas Freitas, né? E chegando lá a gente encontrou quem? Encontrou a mãe dele, é claro. E aí eu sabia que ao chegar aqui encontraria o pai dele, pra dizer pro pai dele que a mãe dele tá lá e você vai ficar aqui, hoje é mais uma noite, que Deus lhe abençoe. Ela sozinha e você sozinho. Mas ela estava lá cuidando de Theo, né? E pra gente poder participar do congresso, e foi um congresso diferente. A gente não esperava, e na verdade eu não sabia o que era, né? Era um congresso de aperfeiçoamento profissional, espiritual. A igreja, em essência, lá trabalha com, digamos, um foco mais profissional, porque o próprio pastor é empresário, é um empresário sócio, inclusive, do presidente, um bocado de sociedades de vários negócios, vários, né? Sócio de Jônatas em vários negócios, várias empresas. Então, o foco dele é o empresariado. Então, ele faz muito evento pra empresariado, pra área profissional. Isso tem o seu valor, né? E por isso tem grande impacto. E também o outro lado, o lado de fazer uma influência pesada na própria cidade de Balneário Camboriú, que não é a mesma coisa que Camboriú, eu descobri lá. E nessa cidade, dizem que é a Dubai mesmo, Dubai brasileira, e realmente os investimentos são absurdos. As cifras são, assim, absurdos. O metro quadrado mais caro do Brasil não é a Avenida Paulista, é em Balneário Camboriú. Então, é muita coisa acontecendo. E a gente, evidentemente, não sabia o que aconteceu. Chegou lá, estava o JB, estava o Cláudio Duarte, ou seja, a igreja tem uma influência no Brasil. Você tem uma ideia, a gente estava lá e o Bolsonaro ligou pra ele, estando lá, e falou assim, olha que vai ser a marcha pra Jesus, vai ser em Florianópolis, negativo, puxa pra aí. Não, fique tranquilo. Aí ele deu uma ligada, telefonada, recebeu a ligação, ligou, fez uma ligação, subiu e avisou que no dia 25 a marcha vai ser, marcha pra Jesus vai ser lá e o Bolsonaro vai estar presente. Quer dizer, a influência é muito grande, de algum modo, só que essa influência é extremamente positiva. E a gente teve a oportunidade de conhecer o prefeito e o prefeito era um ministro de louvor. E aí, estar na prefeitura, eu vi cada história maravilhosa. Vou contar só uma historinha. A prefeitura resolveu, durante a pandemia, dar um suporte pra quem tinha propensão ou inclinação, ou estava em depressão, ou suicídio ou depressão. E a prefeitura, a prefeitura, criou a chamada Casa do Abraço. E começou a cadastrar as pessoas da igreja, outras pessoas também, pra eles irem nessas casas e darem abraços, comunicarem afeto às pessoas que estavam precisando. E nessa casa, pra inclusive trabalhar com a questão do suicídio. E eles, então, criaram esse programa. O programa não é da igreja, o programa é da prefeitura. Só que o prefeito é cristão, então a sensibilidade também entrou nessa jogada aí. E fizeram esse programa, e aí, dentro desse programa, que ele contando, ele aí contou aquele testemunho que eu falei, vocês viram lá no Ágape, que ele atendeu aquela moça, ele mesmo ligou, e ele mesmo foi na casa da mulher. Eu não sei se no final da história estava lá, ou na gravação, mas no final da história é que ela ficou sete meses voluntária na Casa do Abraço pra atender vários casos de suicídio. Ela mesma, que foi livrada do suicídio pelo próprio prefeito. Então, assim, tem tanta coisa, tanta coisa acontecendo, e não é acontecendo no sentido político, é no sentido espiritual, queridos. Isso aqui é o mais impressionante. E eu fiquei muito triste, bastante triste mesmo, com o fato de que a gente aqui, em Feira de Santana, em Salvador também, mas falando em Feira de Santana, não há nenhuma influência sobre a cidade, não é nem sobre o prefeito, se o prefeito chega aqui e assiste um culto, não é isso, não há influência pra que a cidade tenha uma mentalidade, que tenha um ares novos, que pense no social, não há nenhuma influência, a igreja cristã não influencia em nada. Então, eu espero que, com essa ida lá, Deus nos conceda graça pra gente fazer alguma coisa pra que a nossa cidade tenha um perfil diferente, depois de alguns anos, alguma coisa seja diferente. mesmo porque isso que aconteceu de ser a Dubai, essa Dubai brasileira, não foi influência de empresário nenhum, foi influência da igreja pra isso mudar. Então, assim, a igreja pode, de fato, mudar. Só que eu tinha ouvido isso em Bogotá, anos atrás, e desisti de acreditar nisso, porque eu vi que virou política partidária. Então, ficou, eu quero saber, vamos fazer o trabalho que tem que fazer. Só que, quando eu cheguei lá, eu vi o prefeito sentado do nosso lado, assistindo todas as palestras, pregações, tudo, indo pra frente. O prefeito, quinta, sexta e sábado, todos os horários lá. Então, você vê que todo mundo também, né? O Paulo Vieira também sentado lá, assistindo, sendo ministrado e tal. Então, você para e fala assim, espera aí, então, a influência pode chegar a todas as esferas. Eu dei o livro pro prefeito, ele me agradeceu, depois ele me abraçou. Foi um tempo, assim, bem renovador. E eu espero que, essa noite, alguma coisa que foi lançada pelo Senhor, no vaso, né, seja derramada aqui, de alguma maneira, né? Essa palavra aqui, o Senhor me colocou no coração, e eu não tinha entendido, aqui em 1ª Reis, capítulo 17, verso 1, e eu fui pra lá, e quando eu fui voltando no avião, eu tinha entendido tudo que essa palavra já tinha sido colocada no meu coração. Confesso que eu não tinha entendido essa palavra, mas entendi aqui. Então, eu vou ler o versículo e a gente vai orar. 17, verso 1º, diz assim, Ora, Elias, de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e pedir que Deus derrame graça nessa palavra aqui, nesse momento. Senhor Deus, nós estamos aqui, não porque esse lugar é bonito, agradável, nem porque a banda toca bem, ou louvor seja A ou B, nem por causa de crianças cuidadas lá em cima. Nós estamos aqui porque existe um Deus que marcou compromisso conosco, que está aqui na pessoa do Espírito Santo de Deus. Senhor, nós estamos aqui contigo, em parceria contigo. Eu vou abrir a minha boca agora e o Senhor, Espírito Santo, tome cada palavra, cada gesto e opere, faça algo nos corações que o Senhor, porventura, tem tentado fazer e não tem encontrado espaço. Que esta noite, toda arma forjada contra esta ação do Senhor seja destruída em nome de Jesus. e que o Senhor obtenha aquilo que tu desejas mediante o teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos falar aqui sobre duas pessoas e vamos falar sobre a fonte da perturbação. Nós temos aqui um texto, e eu vou ficar saltando alguns textos para a gente não ler e se transformar em estudo bíblico. Nós temos aqui a figura do profeta Elias. O profeta Elias todo mundo conhece. Você se lembra lá, aqui é 1ª rei 17, você lembra de Mateus 17, quando ele aparece no monte da transfiguração, e ele ali está com Jesus, Moisés e Elias, eles estão conversando. Elias representa, expressa, todo o ministério profético do Antigo Testamento. Aqui está incluído Isaías, Jeremias, Zacarias, na pessoa de Elias. Está incluso nele, metaforicamente, todas as pessoas. E aqui, no caso, ele está vivo, então aqui é a pessoa de Elias mesmo. E Elias realmente é um homem cheio de uma unção específica. Só que existem várias coisas importantes para a gente falar sobre Elias. Elias é um homem que o que fala acontece. E ele também, quando Deus fala, ele obedece. Então, existe aqui um binômio fantástico na vida de Elias. O que ele diz acontece e ele faz o que Deus manda. Isso aqui está bem claro, eu vou falar alguns textos aqui. E a outra figura presente nesse texto aqui é a figura do rei Acabe. Quem é esse rei Acabe? Bom, o Elias é uma figura semelhante a João Batista. Acabe é um homem que não é casado, é um homem, digamos, entregue à vida no campo. É um homem dos montes. A gente costuma dizer que Elias é o profeta dos montes. Ele está nos montes e ele usa a veste estranha, ele usa a veste de camelo. E depois ele é bem parecido com João Batista. Acabe é o contrário. Acabe é filho de Honri. E Acabe é um rei muito importante, é um rei não pouco importante. É claro que quando você assistiu lá na Record, em algum lugar, os profetas, Elias e os profetas, lá no Monte Carmelo, você tem a visão, basicamente, de Acabe como um ímpio. Sim, de fato é, mas a história ensina muita coisa. E Acabe é um homem muito importante como rei. Ele é estrategista, ele conseguiu vencer várias guerras, ele também tinha o favor de Deus, eu vou falar mais à frente sobre isso, para muitas guerras. O profeta estava perto dele, mas ele cometeu um erro. Ele casou-se, como diz lá no verso anterior, no verso 30, 16, 30, fala assim, Acabe, filho de Honri, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidonios, e pastor, passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Essa adoração a Baal é um problema, porque Baal tem duas definições. A definição mais, digamos, mais conservadora seria que Baal é o nome para qualquer Deus, Deus pessoal, Deus da família, Deus de um clã, tudo chama Baal. Essa é uma definição bem simplista, mas existe no dicionário. Mas, por exemplo, o dicionário Wycliffe, que é o melhor dicionário, um dos melhores dicionários, ele dá conta, e mais outros também, de que Baal é um Deus específico, na figura de touro, e ele é também, em 100% dos casos, por isso está falando dos Sidonios, Sidonios são aqueles lá do Líbano. Então, é o Deus, esse Deus é um Deus da fertilidade. Por isso que já foi encontrado na arqueologia o Deus Baal, na verdade, com uma pequena figura, é um pequeno estátuazinho assim, mas com um pênis avantajado enorme. E a ideia que se tem é que ele fertiliza as plantações, e aí fizeram dessa maneira a figura dele. Então, todo esse tipo de figura de idolatria envolve também práticas licenciosas, práticas luxuriantes, porque surgiu aqui, com a Cabe, os chamados prostitutos cultuais, que são pessoas que estão no templo, e eles têm relação sexual, e eles acreditam que o orgasmo é uma doação dos deuses. Então, mistura sexo com idolatria, com uma série de prostituição, que envolve dinheiro. Então, existem várias coisas prejudiciais e danosas no reinado de a Cabe. E Elias, então, encontra a Cabe, e ele faz um decreto profético, um decreto do profeta. Ele abre a boca e fala, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Queridos, é impressionante como esta palavra de Deus é confundida com a palavra do profeta, e a palavra do profeta é confundida com a palavra de Deus. É claro que não havia Bíblia, Bíblia no sentido de manuseio. Você sabe que, dos tempos de Jesus, a taxa de analfabetismo era acima de 90%, bem acima. Alguns dizem que era só 2% da população que tinha habilidade para ler. Só que tem um detalhe, os pergaminhos ficavam todos dentro das sinagogas. Então, mesmo sabendo ler, o sujeito não tem acesso. Então, não há uma leitura. Você, por exemplo, lê Bíblia. Isso aqui é uma coisa da modernidade, depois de Gutenberg inventou a imprensa. Mas, naquela época, além do analfabetismo, não se tinha acesso à Bíblia mesmo. Então, a palavra profética não é a palavra escrita. A palavra profética é a palavra da boca mesmo. É o sujeito fala e é verdade e acabou. Então, isso é muito importante que você compreenda. Só que aquela palavra profética verbalizada, ela tem sintonia com a palavra escrita. É claro que ele não podia falar uma absurdidade e Deus cumprir. Ela sempre está, o profeta, em sintonia com o espírito da letra que hoje está escrita. Então, é mais ou menos assim. Ele está falando uma coisa. Séculos depois, você lê essa coisa. E esta coisa tem valor de palavra que aquela também tinha. Só que aquela não estava escrita. Mais ou menos assim, para você compreender. Então, o profeta, ele, na história, na sequência, eu não vou ler com vocês, não precisa ler. Mas, por exemplo, ele está ali e Deus manda ele para um ribeiro. Aí, ele vai para o ribeiro de Querite. Aí, o senhor fala, eu vou te sustentar. Aí, o senhor, todo dia de tarde, os corvos chegam lá com carne e com pão. E ele bebe a água do ribeiro. Aí, o ribeiro seca. O senhor fala para ele, vá lá em Sarepta e você vai encontrar uma viúva. Aí, ele desce para Sarepta, que também é perto de Sidon. Ele sobe lá para o Líbano. E aí, ele está ali. E, quando ele chega, a viúva chega até ele. Olha só. O Elias falou, vai ter seca e só vai chover quando eu falar. Então, está tudo terrivelmente seco. Ele, então, secou-se o ribeiro de Querite. Ele vai andando até Sarepta. E, quando chega lá, ele está com sede. Ele está com sede e está com fome. Então, o que acontece? Ele chega para aquela mulher e fala assim, prepara um bolo para mim e me dê um pouco de água. A mulher fala assim, mas como é que você quer que eu prepare um bolo para você? Eu vou com um pouquinho de farinha que eu tenho, vou comer eu e meu filho e a gente vai morrer. Aí, ele fala assim, prepare um bolo para mim, porque, assim diz o senhor, o azeite da botija não faltará e a farinha não acabará. Aí, ela vai, prepara um bolinho, dois bolos, ainda disse que é um bolinho pequeno, prepara um bolo para ele, dá a ele, dá água para ele. E, daquele dia que a mulher fez aquilo, a mulher, até o final da seca, nunca faltou azeite, nunca faltou farinha e ela foi abençoada. Aí, a mulher tem um filho, o filho morre. Ele pega o filho e ora por ele. O filho é ressuscitado. A mulher fica maravilhada. E começa a acontecer uma série de coisas, sempre com a palavra lançada sobre a vida das pessoas. Mas, agora, eu quero que você acompanhe comigo uma leitura que ela vai colocar na tela, porque vai ocorrer um episódio muito importante, que é o centro do que eu estou falando. 1ª Reis, capítulo 18, verso 1. Olha o que vai dizer 18, 1, e depois ela vai saltear alguns versículos. Aliás, saltear não, saltear é uma técnica que se usa para cozinhar, né? Ele vai saltar, né? Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se a Cabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Olha só. Então, agora, nós temos uma ordem de Deus. Você vai encontrar com a Cabe. Mas, você pula o texto e chega ao verso de número, verso 16 e 17. Então, ela vai colocar na tela o 16 e eu vou fazer alguns comentários antes de lê-lo. Então, ele vai em direção a Cabe e encontra o mestre, digamos, o braço direito de Cabe, que é um homem de Deus, um homem que escondeu cem profetas. É um homem que está dando comida para os profetas, ninguém está sabendo, mas ele fala para Elias. Quando encontra a Obadias, Elias fala, fale para a Cabe. Eu falava, Cabe? Eu sou maluco. Eu vou falar para a Cabe, que você vai encontrar. Aí, o Espírito toma você e você desaparece e eu fico queimado e ele vai me matar. Não vou, não. Aí, ele fala, não, vá, porque é assim do Senhor. Hoje, eu vou falar com a Cabe. E aí, a Cabe, no verso 16. Então, a Obadias dirigiu-se a Cabe, passou a informação e a Cabe foi ao encontro de Elias. Olha o verso 17, que é o centro dessa mensagem. Quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo perturbador de Israel. Aí, o verso seguinte, verso 18. Elias responde para a Cabe. Não tenho perturbado Israel. Elias respondeu. Mas você e a família de seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os balins. Verso 19. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 400 profetas, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, que comem a mesa de Isabel. Eu queria me deter àquele texto que ela vai colocar na tela aí. É o verso de número 17. A Cabe chega para Elias e diz. É você, perturbador de Israel. Irmãos, que coisa essa declaração. Quando eu fui, quando eu desci para o balneário, essa palavra estava queimando o meu coração, mas eu não tinha entendido. Vou falar bem claramente. E eu fiquei uma semana meditando, desde o sábado anterior. Aí eu fiquei invocado. Rapaz, que negócio é, perturbador de Israel. Note aqui algumas coisas de saída. Acabe, ele era o rei, tinha autoridade e já estava procurando Elias para matá-lo em todos os lugares e não conseguiu achar. Então, havia um risco. Mas, como eles estavam sozinhos, como estavam sozinhos, ele estava encontrando para alguma tratativa. Então, Acabe, digamos assim, baixou as armas para poder falar com Acabe. Mas, ele foi com as armas, com o seu coração inflamado para culpar Elias. Por outro lado, Elias foi o homem que disse, não vai chover. Então, a pergunta que eu faria para você, qual dos dois é o perturbador? Aquele que decretou que não chove? Porque quem decretou foi Elias. Quem decretou não foi Acabe. Elias falou, não chove e não vai chover. Então, em certa medida, Acabe não teria razão em dizer, você está perturbando Israel. Solta a chuva, rapaz. Solta a chuva. Ele poderia dizer isso. Mas, é impressionante, porque a consciência de Acabe está perturbada. Então, ele faz o que muita gente faz, culpa o outro. A consciência de Acabe está perturbada. Então, ele faz o que muita gente faz. Joga a culpa no outro. Ele já chegou, desceu do cavalo e disse, você é o perturbador de Israel. Todos nós que estamos presentes e conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos. E nós vamos meditar sobre isso. De que ele não é o perturbador de Israel. O perturbador de Israel é aquele que pecou. O perturbador de Israel é aquele que deixou o Senhor. Aquele que trouxe dano é aquele que abandonou os preceitos do Senhor. Qual é a perturbação que Elias está trazendo? Elias está trazendo a luz amarela ou a luz vermelha de Deus para a vida dele. Mas, a responsabilidade do pecado de Acabe é exclusivamente de Acabe. Nós temos aqui uma situação que é muito comum em nossos dias. A gente não querer assumir a responsabilidade sobre os nossos atos. Isso é muito comum. E, espiritualmente, o que acontece? A nação de Israel está sofrendo uma seca absurda. Pessoas estão morrendo. Agora eu vou entrar um pouquinho mais. A minha casa está destruída. Brigas acontecem. A minha vida financeira estragada, destruída. Eu não durmo direito. Há enfermidade engraçando em minha casa. Mas a culpa é dele, que é perturbador. A culpa é de quem diz essas coisas. Porque o profeta fala, mas quem se incomoda põe a culpa e quem fala. O profeta diz, mas a pessoa que está com o problema da consciência, ela diz, você é o chato. Você que fica falando de pecado. Você que fica me apontando meus erros. Você que fica cobrando de mim que eu venha para a conexão. Você que fica cobrando de mim que eu deva fazer A, B ou C. É impressionante, queridos. Porque assim foi com Adão e Eva. A mulher que tu me deste. Isso é comum no ser humano. Em vez de assumir e dizer, como é que a gente diminui o prejuízo. Porque o certo seria, lógico, seria assim. Como é que diminui o prejuízo dessa casa? Irmãos, se fosse uma coisa tipo empresa, você bate, tipo um acidente de carro. Você bate atrás de um outro carro. Engraçado que o Paulo Vieira estava dizendo, estava falando de como o socialismo tomou conta do Brasil, como a quebra de valores. Ele falou assim, eu estou parado lá no engarrafamento de São Paulo. Aí meu retrovisor está aqui, o camarada passa e, pum, arranca meu retrovisor. Aí eu fiquei, rapaz, até pouco o cara anda ali, pum, bateu atrás de um carro. Aí eu fui lá ver. Aí o rapaz saiu, o motoqueiro bateu atrás do carro. Arrancou o retrovisor e ainda bateu o carro. Aí, atrás do carro, o rapaz saltou. Ah, você vai ter que pagar aqui agora. Você vai ter que pagar. Aí o motoqueiro levantou, amassou o carro todo do camarada. Aí os outros motoqueiros pararam. A galera saltou do carro e falou, não, não, ele é motoqueiro. Ele vive disso. Ele não vai pagar, não. Coitado. Quer dizer, o sujeito pode sair cortando, derrubando o retrovisor, batendo em carro, mas não tem problema, não. Aí as pessoas estão fazendo isso. Então, assim, se você bate um carro, o que você faz? Você não para. Oh, meu querido, meu carro tem seguro. E a franquia, três mil reais. Não, eu não tenho condição de pagar. Você divide a franquia. E você negocia, faz, tal, tal, tal. Não, hoje não quer nem assumir um negócio óbvio desse. Que dirá um ato pessoal de bater na mulher. De espancar o filho. De agredir indesmedidamente. Ou de gastar o dinheiro todo na cachaça. Quer dizer, os atos... Praticados, acaba e não quer assumir nenhum. Você sabe o que acontecia no culto de Baal? O culto de Baal, além de ter prostituição, infelizmente, lá em Jeremias 19, 5, não precisa nem colocar, ele diz que a Baal estavam sendo oferecidas crianças. Ora, para outros deuses, mas para Baal. Eu pensei que era só aqueles deuses Moloque que eu recebia. Não, a Baal foi oferecida criança. Então, é assim, um negócio pesado, mas não assume nada. Essa consciência... Eu estava meditando um pouquinho aqui, e eu queria que a gente colocasse na tela, se puder colocar, na NVT, na NVT, o texto de Isaías, capítulo 59. Eu vou agradecer. NVT, Isaías 59. Muito obrigado. Eu vou ler com vocês, para você ver o que é que Deus coloca em Isaías, nessa linguagem clara. Ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los. Nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou, e já não os ouvirá. Pode continuar. Suas mãos estão manchadas de sangue, seus dedos imundos de pecado. Seus lábios estão cheios de mentira, sua boca transborda de corrupção. Eu vou só ressaltar algumas vezes com vocês, algumas frases. A frase final desse versículo, olha aí. Eu vou ler todo. Ninguém se preocupa em ser justo e íntegro. Os processos judiciais se baseiam em mentiras. O que está acontecendo no Brasil, queridos? As pessoas concebem maldade e dão à luz o pecado. Agora o 5. Esse pode pular para o 6. Suas teias não servem de roupa. Ninguém pode se cobrir com elas. Tudo o que faz é cheio de pecado. A violência é sua marca. Pode pular para o 7. No final está escrito ali desse versículo. Por onde passam, deixam sofrimento e destruição. Continua o 8. Olha o que vai aparecer no 8. No final diz. Quem os segue não sabe o que é paz. Não sabe o que é paz. Continua aí. Lá na frente a gente vai ver outra coisa. Não há retidão em seu meio. Pode passar adiante. Pode passar adiante. Esse é o 11. O texto que diz no final do 11. Procuramos salvação, mas ela está distante de nós. Pode passar. A gente vai chegar no 13, 14, que são realmente muito fortes. Sabemos que nos rebelamos e negamos o Senhor. Demos as costas para o nosso Deus. Sabemos que fomos injustos e opressores. Planejamos cada uma de nossas mentiras. Deixa na tela isso aí, o 13. Irmãos, planejamos cada uma de nossas mentiras. Pensa nessa força dessa frase. A mentira é como é um estratagema. É impressionante que uma pessoa que mente, ela é obrigada a mentir para sustentar uma mentira que promoveu. Ela vive enredada em várias versões que vai contando. Por isso que diz, planejamos cada uma de nossas mentiras. Pode continuar. E o verso 14 fala assim, nossos tribunais se opõem ao que é certo. Você já sabe que é verdade isso aí. Não há justiça em parte alguma. Olha o que diz agora o 14. A verdade anda tropeçando pelas ruas e a honestidade foi banida. Olha a força do que significa o pecado. Mas a Cabe está envolvido com isso e a culpa é de Elias. A Cabe está enredado, mas a culpa é de Elias. Queridos, existe uma corrente que prende a vida da pessoa e que é por esta razão em que a terra está seca, e agora eu vou ser objetivo, o lar está seco, o casamento está seco, os filhos estão em sequidão, a vida sexual está em sequidão, a vida financeira está em sequidão, tudo seco. E por que está seco? Porque a Cabe, porque Elias disse que mandou parar? Não. Não é porque Elias declarou que não vai chover. É porque aquilo que foi declarado, foi declarado por conta do pecado que promoveu esse tipo de desgraça. Deus, em contrapartida, não está interessado em botar seca em todo mundo, porque o texto começou no 18, Elias, vá falar com a Cabe, porque eu vou mandar chuva. Foi Deus que falou. Então, em certa medida, eu posso dizer para você do mesmo jeito. Pregue esta palavra, porque eu vou curar. Fale esta palavra, porque eu vou perdoar. Abra sua boca, porque eu vou restaurar. Foi assim que Elias foi na direção de Cabe. Ele não foi para cá para ficar apontando os erros de Cabe. Basta uma vez para apontar o erro, já sabe qual é. Só que a Cabe vai dizer, não, me largue, me largue, eu não quero saber não. E a Cabe vai resistir. Mas Elias vai insistir que o problema não é a falta de água na embasa. O problema é que não cai chuva de cima, porque a chuva vem do Senhor, como prova daquilos que se arrependeram, se consertaram, e, por isso, a chuva veio. Mas eu vou começar a concluir em 1ª Reis 18. Você já sabe o que aconteceu no Monte Carmelo. Você já sabe o que aconteceu no Monte Carmelo. Mas, para a gente concluir, em 1ª Reis, capítulo 18, você vai ver aqui no verso de número 36. veja só, 34 a 36. A gente vai ler desde o 34. Depois que fizeram isso, disse Elias, façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse, façam mesmo pela terceira vez. Eles seguiram a instrução, e diz assim, e a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Vê só. Elias vai fazer, ouviu já o tempo dos profetas de Baal, Baal e Azera, gritarem, cortarem o corpo, falarem, gritarem. E Elias tirou onda com ele, disse que Baal está dormindo, fez uma viagem, tirou, foi onda. Mas não adiantou nada quando chega no sacrifício da tarde, 3 da tarde, ele vai fazer aquele sacrifício. Aí, o que ele faz? Joga água. Onde foi que ele joga essa água para jogar? Se o seu problema não é, Deus não tem problema com água. Joga mais água. Joga mais água. Joga terceira vez. E aí, ficou escorrendo aqui, aquele veiozinho, tinha 14 litros. Mas ficou escorrendo no veio, transbordando, ficou transbordando. Molhou a carne do sacrifício. Molhou, foi tudo. Bota ali 100 litros d'água, ali 200 litros d'água, porque a água, a terra também tinha chupado um pouco daquela água. Então, ficou aquele negócio banhado de água. Só que Baal, queridos, é o Deus da fertilidade, o Deus da chuva. É o Deus da chuva. Quando o Elias falou, não chove, ele virou para a Cabe, mais ou menos, e disse o quê? Tu não está servindo a Baal? Resolva com ele. Eu estou dando ódio para não chover, vai falar com ele para chover. Passou três anos, e Baal não fez nada. Agora vamos ver esse Deus da rama chuva. Vamos ver quem é Deus aqui nesse lugar. E sobe lá, ainda molha o sacrifício para dificultar mais ainda, pega fogo. Não vai pegar fogo numa carne molhada, na lenha molhada. Não vai pegar fogo em nada daquilo ali. E ele manda fazer três vezes. E depois que faz a terceira vez, ele vai fazer uma oração. Olha a oração que ele vai fazer no verso de número 36. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia. Pode passar. Prova hoje que és Deus em Israel, que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Responde-me, Senhor. Responde-me para que saiba que tu, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e que estás buscando o povo de volta para ti. Você observe, queridos, quando Deus fala de pecado e olhem que a história de Acabe teve muita misericórdia ainda, viu? Elias ainda, primeiro que Elias pediu para ir embora. Depois desse milagre aqui, Elias pediu para vazar. E Deus realmente tirou ele e botou Eliseu no lugar dele. Ele ficou frouxo depois desse milagre. Isso aqui também tem uma questão de uma depressão pós-unção. Tem várias teorias sobre por que ele ficou frouxo. Mas o fato é que depois desse milagre aqui, Deus substituiu, colocou Isaac, colocou Eliseu, Eliseu no lugar dele. E colocou Eliseu e já o substituiu, mas Eliseu aqui, ele ainda não começa o seu ministério. Elias ainda vai falar com Acabe. Vai acontecer várias coisas para Acabe e Acabe não morre por causa disso, não. Acabe vai morrer lá na frente porque ele não teve, ele não prendeu o Bené Haddad. Ele soltou o Bené Haddad e por isso ele foi morto. E ele ouviu profetas e tudo. Então não é uma questão de Deus ficar discutindo o pecado. É muito simples. O pecado foi aquilo que prendeu Acabe e que trouxe dano à vida do povo de Israel. Eu vou fazer uma aplicação direta aqui contigo. Se tem uma coisa que danifica a sua vida é o pecado. Não, não é você casar errado. A gente diz assim, eu casei errado. Algumas pessoas falam, mas eu casei errado. O que é casar errado? O que é casar errado? O que é casar errado? Casa com a pessoa errada. Eu acho que você é a pessoa errada. Eu acho que você é a pessoa errada. Não é humilde, não se arrepende, se impõe sobre o seu cônjuge. Quando sabe que está errado, grita mais alto. Quando faz uma coisa que não estava combinado, esconde. Quem é a pessoa errada? Ela ou você? Não, seja sincero. Tá, e isso leva a quê? Seca. Seca na cama, seca na mesa, seca na saúde, seca no relacionamento, seca nos filhos. Você acha que filho ouve pai porque o pai está gritando? O filho só ouve o pai se ele respeitar o pai. Como é que ele respeita o pai? Porque o pai vive aquilo que fala. Um pai que ama tem autoridade. Um pai que obedece a Deus tem autoridade. um pai que fala mal do pastor, que fala mal do líder dentro de sua casa, não tem moral na sua casa. Filho não respeita. Porque ele é aqui, abraça todo mundo, mas dentro de casa desce a língua. O pai, o que o filho vê? É falso, eu não vou obedecer um filho. Aí ele faz a mesma coisa que você. Ele trata você com falsidade. A mesma falsidade que você trata dos irmãos. E o que é isso? O nome disso é maledicência, murmuração. Ah, mas minha conta bancária não tem nada a ver com maledicência. Vai acumulando. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo ao ruído das suas catadupas, das suas barulhos. E você vai somando e vai prendendo e aí deixa a sequidão e aí um dia pede oração e alguém ora para Deus libertar, ora para Deus mandar a prosperidade, mas arrependimento que é bom não falta. Cadê? Cadê reconhecer? Cadê acaba em reconhecer? Tu és o perturbador de Israel. O outro é o pecado. O outro está errado. Queridos, essa noite Deus está tratando com você. Ele sabe quantos cabelos tem na sua cabeça se é que tem cabelo. Porque é muito comum aqui que tem outros que não tem cabelo. E ele sabe o motivo por que não tem cabelo. E ele sabe o dia que você raspou e passou aquele trequinho lá para ficar bonito. por sinal é bonito mesmo. Mas ele conhece a sua vida, conhece a sua história, conhece todos os motivos do seu coração. E essa noite o Senhor veio conversar com você. Mas ele não veio conversar com você para te humilhar e para te estragar. Ele sabe que você está humilhado por causa do pecado. Você está preso por causa do pecado. Sua vida vai de mal a pior por causa do pecado. Ou sua vida tem aparência de coisa boa, mas dentro é um sepulcro caiado. Deus quer tratar com isto. Deus quer fazer as coisas que ninguém faz. Vestir roupinha bonita todo mundo veste. Fazer maquiagem todo mundo faz. Mas tratar com teu coração é você e Deus esta noite. O Senhor quer libertar você esta noite e ele vai libertar. Você sabe por que ele vai libertar? Porque quando Elias marcou aquele encontro ele não avisou aos profetas de Baal o que iam fazer. Ele não avisou não. Vai todo mundo para lá a gente conversa. Quando chegou lá o cabo é doido. Pode clamar engraçado que ele fez assim. Clamem e o povo concordou. Mas se ele perguntasse ao profeta vera só a gente vai fazer um teste. O que vocês acham desse teste? Os profetas não, esse não. Aí ficava negociando eternamente com os profetas e não tinha chegado ao consenso. Ele tem a autoridade de Deus ele falou vai ser assim e ponto final o povo é isso mesmo. Onde cai fogo a gente vai. Se for para a esquerda esquerda, direita, direita. Vai tomar uma decisão. Os profetas ficaram vixe, a gente está no mato sem cachorro então vamos ter que clamar e corta e derrama sangue e cai no chão ficando endemoniados entraram em transe se você for olhar no hebraico eles entraram em transe e fica toda aquela seção espírita aquela seção de macumba coletiva assim todo mundo na macumba e ele dando risada não expulsou demônio nenhum também meu amigo na hora que ele derramou que ele fez essa oração e que o fogo caiu ele lambeu a água toda e queimou o sacrifício e levou tudo sabe o que ele fez? Pegue os 450 profetas animal e os 400 de azera e desça ao ribeiro e lá os matarei e Elias pegou a espada e matou os 850 e você achando ruim confessar um pecado e você achando que é difícil admitir que mente e você achando muito difícil admitir para a esposa que emprestou dinheiro e que não devia ter feito isso e combinou com ela várias vezes mas você emprestou aí está mentindo mentindo é um extrato bancário é um ativador mudou a senha não Bradesco tirou e desinstalou aplica aí mentindo e logo toca ali mentira em cima para a esposa para não dizer que emprestou para não passar vergonha e ele pega a espada e mata os 850 você sabe como é que se lida com o pecado? assumindo o pecado dizendo Deus me liberta disso Deus porque o que Deus quer agora eu encerro 1ª reis 18 verso de número 44 para terminar glória a Deus diz assim a palavra de Deus na sétima vez o servo lhe disse vi subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem então Elias lhe disse olha o que disse já conhece porque Fernandinho já revelou passa aí passa aí irmã vá depressa dizer Acabe ele não estava com raiva de Acabe? irmão profeta tem raiva da pessoa ele tem raiva do pecado da pessoa você chegou a chamar uma pessoa aqui e confessar oh pastor eu roubei eu roubei aqui a igreja glória a Deus eu não estou dando glória por ter roubado glória a Deus porque está livre e se roubou a igreja e confessou a igreja está precisando desse dinheiro se estivesse precisando estava falida antes de ele confessar está tudo andando do bem bom e o camarada confessa o que aconteceu com ele? ele ficou livre porque a casa de Deus é a igreja do Senhor quem cuida é Jesus e ele multiplica tudo que chega aqui ele está liberto e ele falou para Acabe vá depressa dizer Acabe você vê o respeito tem raiva de ninguém não? a palavra sobre você é para tirar o seu pecado é para você se libertar disso é para você ser liberto porque você é ruim não existe você ruim quem é ruim é o pecado quem não presta é o que está na tua vida apronte seu carro e volte para casa se não se apressar a chuva o impedirá olha o que continua o texto olha o que o texto diz em pouco tempo o céu ficou escuro com nuvens um vento forte trouxe uma grande tempestade e Acabe partiu em sua carruagem a toda velocidade para Jezreel então o Senhor concedeu força extraordinária para Elias ele prendeu a capa no cinto correu a frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel eu vou terminar dizendo para você o que é que faltava para chover naquele lugar definir quem é o perturbador não faltava um conserto e aí a chuva volta meu querido Deus quer derramar abundante chuva sobre a tua vida sobre o teu casamento sobre a tua cama você entendeu o que eu estou falando? sexo é isso que eu estou falando ele quer derramar sobre a sua vida sexual limpeza pureza plenitude orgasmo digite orgasmo no Google aí a palavra assim palavra que não pode ser pronunciada em púlpito é mesmo fígado pode? rim pode? baço pode? orgasmo pode? mas por que que não acontece? porque não tem entrega porque tem bloqueio porque tem muros levantados entre os dois porque tem pecado porque tem histórias erradas escondidas de um para o outro e essas coisas queridos só prejudica quem? a sua terra que não chove é simples o Senhor está aqui para transformar a sua vida eu vou terminar dizer para você meu Deus está todo mundo com medo quem é o primeiro que vem para a frente? quem é o primeiro? Carlos Jonatas Alfredo e Lucas claro eles vão tocar alguma coisa aqui irmãos é incrível se você tiver a notícia de um problema uma dor aqui em cima tomografia eu estou com o cálculo renal ai meu Deus não, não foi só a lombar mas vai atrás do cálculo renal vai achar e a Bíblia diz quem procura acha termina achando o cálculo renal sem ter qualquer coisinha que tem eu estou de covid para um exame pois hoje Deus marcou com você o exame espiritual você vai levantar e vai fazer aquele negócio assim que põe no nariz agora não é no nariz não vai até o coração e o Senhor sonda seu coração essa noite é noite de você ser liberto meu irmão a palavra é exatamente essa, libertação Jesus está aqui para derramar chuva perdoar você libertar você mudar seu coração mudar seu casamento mudar sua história libertar você de qualquer tipo de pecado você hoje foi convidado para ser transformado foi convidado para você voltar para sua casa e não querer ver pornografia não estou dizendo que você não vai ver você não vai querer ver é mudar a natureza daquilo que leva você ao erro não vai mais você deitar na cama e o muro entre você e a esposa você deita na cama e ali você fala e chora fala com ele e chora e fala assim se não fosse você para me entender Deus teria me dado quem? irmão, se não fosse Fernanda para me entender quem me entenderia? Fernanda é praticamente o Espírito Santo comigo aí conversa com ela aí ela repele alguma coisa aí eu já sei que aquilo ali eu errei e aí eu é assim que funciona fique de pé a gente vai agora orar e o Senhor vai trazer chuva sobre a sua casa chuva sobre as suas finanças chuva sobre o seu coração libertação sobre a sua vida então venha fazer o seu eletrocardiograma espiritual venha fazer o seu raio-x espiritual procure agora saúde e cura na sua vida eu quero lhe convidar aqui a frente enquanto a banda vai cantar não sei quanto tempo eles vão cantar mas você vem aqui sabendo o que que você vem cada um vai vir pela sua própria dinâmica ninguém sabe nada eu sei de uma coisa eu tô aqui pra orar e pra Deus derramar chuva na sua vida e curar você venha para a sua tomografia Jesus está tirando maravilhosa graça de Deus que salva o pecador o mal perdido amém mas Cristo me achou o cego já não sou eu posso enxergar parara parara Vem mais pra frente, vem mais pra frente, você que veio à frente Pra o pessoal todo chegar, isso, obrigado, obrigado, pode vir Você que veio, venha mesmo, venha pra frente Quero chamar Fernanda, Wellington e Cláudio, pra vir aqui de cima Maravilhosa graça de Deus, que salva o pecado Oh, perdido andei, mas Cristo me achou, um cego já não sou Eu posso enxergar, contemplar sua obra de amor Eu posso enxergar, pra que eu pudesse viver Nós vamos orar aqui agora, aleluia Os presbíteros, juntamente com Fernanda, Lucas está aqui em cima Nós vamos estender as mãos sobre vocês Queridos, Deus vai fazer alguma coisa que nunca fez em você, nunca fez Deus fará, há uma palavra Lembre-se que quando o profeta foi lá pro Monte Carmelo Ele estava tranquilo Ele estava tranquilo, ele até tirou onda com os profetas E eu vou brincar contigo e dizer, eu vou tirar onda com o que está acontecendo com a tua vida O poder de Deus vai vir sobre você e vai, sabe que é raspar fundo na tua vida Ele vai arrancar depressão, ele vai arrancar, assim, pensamentos repetitivos e cíclicos Ele vai tirar de você, aquela ideia repetitiva que você tem na mente Você tem uma ideia repetitiva na sua mente Contra si próprio Você está se comparando todo o tempo com as pessoas Todo o tempo Fica cíclico, parece que todo mundo está te olhando O mundo inteiro te olhando Se você fosse pra um psiquiatra, ele ia passar remédio Mas Jesus não vai passar remédio Ele vai arrancar isso aí, ó Agora Você que está preso nesse pecado, o Senhor vai arrancar de você, viu Não, você nunca mais vai tomar isso de novo Você vai ser liberto aqui Vamos orar aqui agora Jesus, tu estás aqui agora E nós queremos, Senhor, chuva do Senhor Nessas terras secas Terras ressecadas, meu Deus Ressecadas em várias áreas E que sabe, Jesus, qual é essa terra E qual é a sequidão Alguns têm sequidão, Senhor, na sua vida financeira Outro, Senhor, verdadeiramente tem uma sequidão Na sua mente, Senhor Uma mente totalmente seca Árida, não tem emoção controlada Uma mente completamente, Senhor, descontrolada Outro, Senhor, não consegue seu firmeza na vida Meu Deus, outros pensam muitas vezes sobre o casamento Muitas vezes se casaram com a pessoa certa ou não Outro, Senhor, se acham feios Outros se acham gordos, meu Deus Alguns se acham incapazes, meu Deus De tocar pra frente aquilo que tem na mão O casamento, a vida Outros estão com a vida estragada financeira Senhor, nós queremos chuva do Senhor agora Para acabar com toda a sequidão Nós oramos agora Eu oro agora, conjunto com os meus irmãos aqui Para que haja cura, meu Deus espiritual Eu repreendo toda a ação das trevas nas ruídas Em nome de Jesus Toda cadeia maligna quebrando Senhor, em nome de Jesus Eu quebro aqui agora No poder do sangue de Jesus Nós tomamos posse da graça do Senhor Da qual cantamos agora Para que haja libertação, meu Deus Que haja, Senhor, plenitude financeira Aquele que o Senhor não tem constância Meu Deus, aqueles que tem pecado na sua língua Que a sua língua mente Mente e mente Meu Deus, em nome de Jesus Que este espírito de mentira Seja repreendido agora em nome de Jesus Que lhe solte esta vida agora em nome de Jesus Aquele, meu Deus Que a sua mente está poluída de pornografia Senhor, só o Senhor pode normalizar isso aí agora Eu peço, Senhor Que o Senhor tome essa mente aqui agora Em nome do Senhor Essas imagens só o Senhor pode apagar Não tem prazo Mas tu podes fazer agora Tu podes, Senhor, tornar nulo esse efeito Esse lixo que está na mente Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ah, Senhor Aleluia Clamamos pela chuva A chuva que vem do céu A chuva que restaura Que faz nascer o fruto O fruto do Espírito em meio ao teu povo, Pai Eis que os santos estão aqui Diante do altar Pedindo perdão, Senhor Pedindo restauração Aleluia Querendo experimentar a vida A vida abundante que é Cristo Jesus, Pai Sonda cada coração, Senhor Prescruta cada coração, Pai Aleluia E vê-se em nós, Pai O caminho mau Estica Estica que você pegue no seu coração que a gente vai arrancar uma raiz maligna no coração, você vai tomar você vai pegar, como se na hora que eu disser, você vai tomar e vai arrancar uma raiz maligna no coração o Senhor vai arrancar uma raiz maligna no seu coração agora em nome de Jesus, coloque a sua mão direita sobre o seu coração agora em nome de Jesus nós queremos dizer Senhor, que toda árvore que toda planta que o Pai celestial não plantou será arrancada arranque agora em nome de Jesus arranque agora o coração duro sai agora arranque esse coração duro arranque isso de você em nome de Jesus você está livre meu querido aleluia você está livre, nós vamos cantar livres vamos cantar livres a Bíblia diz, crê nisso verás na glória de Deus, crê nisso que você está livre maravilhosa canta, canta, canta maravilhosa graça que derrama chuva sobre o seu cantamento aleluia 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 euurrei beba bem mas Cristo me achou um cego já não sou eu posso enxergar Contenta a sua obra de amor Que eu lutar Aqui eu pudesse viver Eu posso enxergar Contenta a sua obra de amor Que eu lutar Para que eu pudesse viver Beto, aleluia, vem cá Beto Aleluia, nós vamos Fazendo duas coisas Uma Se você veio a frente aqui E você fez a primeira vez Que você fez com a decisão Me dá um retornozinho um pouquinho maior Só aqui Se você tomou a decisão pela primeira vez Você sabe que hoje você é uma nova criatura Depois você vai procurar um líder Você vai procurar alguém Mas eu quero apresentar para vocês Essa pessoa aqui Ele foi batizado Na videira Ele casou com a Edmaria Na videira Era uma casinha Lá muitos anos atrás Não foi? Foi na casinha Não foi? Depois ele se afastou Dos caminhos do Senhor Depois ele foi chegando devagarinho O tempo dele foi respeitado O tempo dele chegou De a gente apresentar para a igreja E dizer que ele está voltando para Jesus E ele é um discípulo de Jesus Agora a vida dele vai Acabou a seca Acabou a seca na vida dele A graça vai renovar O casamento dele A família dele Ele vai receber agora Enquanto eu coloco a mão Ele vai receber sabedoria Para ser pai Ser marido Gerir a casa Sacerdote E com graça Renovar a sua vida dele Ele vai fazer o papel dele Junto com a sua esposa Que Deus abençoe o varão Aleluia Se você quiser Pode vir à frente Abraçar essa turma aqui E você também pode voltar Mas ele vai se encontrar Como duas multidões Duas multidões E se abraçam Você que está aí Abraça alguém que está voltando Abraça alguém Que salva o pecado Perdi o amém Mas Cristo me achou Com servo Já não sou Posso enchar a melhor A graça de Deus Que salva o pecador Eu posso enxergar Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua vida Você pode enxergar Com o tempo a sua vida A graça de amor Por eu enxergo já Pra que eu pudesse ver A graça de Deus A graça de Deus E se abençoe a sua vida 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O Senhor, Ele restaura a gente. Ele restaura por inteiro. Eu quero que você cante a Ele agora sim. O Senhor me faz repousar em águas tranquilas. Conduz-me águas tranquilas.